Mudando idioma no Premiere CC 2015 no Mac sem Embromation. Tutorial direto ao ponto, sem enrolação. Vou pegar um projeto aqui qualquer, abrir. E aqui você já percebe que está tudo em português. Tá novo projeto, abrir projeto, título, enfim. Vou sair do Premiere Pro, Finder, localizar aqui os aplicativos, Premiere Pro, eu vou mostrar o conteúdo desse pacote, Contents, bem aqui, Dictionaries, você vai encontrar o PT-BR, com uma de Dell. Pronto, pasta deletada, agora é só abrir novamente o programa e tudo estará resolvido. Pronto, está resolvido. Mudança do português para o inglês no Mac em um minuto. Música Música